O câncer de mama atinge mais de 50 mil mulheres por ano no Brasil. É por isso que o Grupo Massa apoia a campanha Outubro Rosa. Durante o mês de outubro, todos os telejornais da Rede Massa vão exibir reportagens sobre a doença para ajudar na conscientização das pessoas. E agora você vai conhecer a história de alguns voluntários. Veja só. Há 64 anos, essas mulheres vestidas de rosa ajudam a melhorar a vida dos pacientes. Elas ajudaram o Hospital Erasto Gettner a ser referência no tratamento de câncer. Profissionais da área e voluntárias que fazem bem à saúde. O nosso trabalho, a nossa missão é combater o câncer com o humanismo e afeto. A ciência nós deixamos para os profissionais da área. O lucro do que é vendido neste bazar é revertido para o hospital. As costureiras tecem verdadeiras linhas da vida. Gente que doou um dia de trabalho da semana para produzir roupas e vestuário hospitalar. É economia para a instituição e trajes de graça para os pacientes. A Rosa era professora, entrou na rede feminina e aprendeu a costurar aqui. Hoje, ela não troca o voluntariado por nada. É um lugar que traz paz, traz sossego, traz tranquilidade para a gente, porque a gente está se doando a cada instante. Outro trabalho feito pelas voluntárias é esta função aqui da Marilice, que é voluntária já há dois anos. Me conta, o que você vai fazer agora? Agora eu vou fazer a distribuição das bolachinhas. Então, peraí, vamos fazer um negócio. Como a palavra aqui é se doar, é trabalhar pensando no outro, deixa eu te ajudar. Você é um pouquinho voluntário, né? Eu seguro aqui para você. E o que você vai fazer agora? Entrega para quem está aqui no hospital? Isso, agora eu vou fazer a distribuição para quem está aqui. Tem custo? Não, isso daqui é tudo doação que fazem para o hospital. Viu? O trabalho é lindo, né? Em outubro, o Rosa vai tomar conta das nossas vidas. O hospital fará uma grande campanha de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama. A programação, ela está bastante completa. Ela prevê entretenimento dos nossos pacientes, oficinas trazendo informação sobre diagnóstico e prevenção. Amarração de lenço, maquiagem, bandas, enfim. O foco é na paciente, trazendo um pouco da beleza, também deixando esse cenário leve, mas trazendo mais importante educação e informação. O Instituto do Câncer afirma que a doença de mama é a que mais mata mulheres. A cada 100 mil, 56 mulheres terão a doença durante toda a vida. Um índice alto. A boa notícia é que a cura é bem possível. A nossa estatística mostra que a grande parte da nossa população feminina, ela chega em estágio inicial do câncer de mama. Nessa fase, os nossos números mostram uma taxa de sobrevida em cinco anos, que significa cura, acima, muito próximo de 90%. O Grupo Massa entrou na história. Em 2017, promoveu um grande show com milhares de pessoas e artistas famosos. Parte da renda do evento foi revertida ao hospital. A parceria deu tão certo que no dia 21 de outubro, o Jockey Club em Curitiba vai receber João Bosque Vinícius, Roberta Miranda, Taeme Tiago e muitos convidados especiais numa festa com o slogan Mais Que Um Show. Um grande movimento. O ingresso para o Outubro Rosa custará apenas 5 reais. Para o acionista do Grupo Massa, Rafael Massa, este é um grande momento de união em torno da cura e da vida de muitas mulheres. Temos que ajudar. E o câncer de mama é tão fácil de curar e é o que a gente precisa. Então, vamos ajudar o pessoal, o pessoal de casa também. Precisamos da ajuda de vocês, né, para ajudar eles ali. Para reforçar, no dia 21 de outubro vai ter um showzaço com João Bosque e Vinícius, Taeme Tiago, Roberta Miranda, Kelly Smith, tudo isso do Jockey Club Paraná. Os ingressos custam 5 reais apenas, é bom que você garanta o seu. E parte dessa renda vai ser revertida para o Hospital Erasto Gatner. Essa é a nossa maneira de ajudar. O projeto é realizado pela Rede Massa e pela Massa Play. E está vendo esse lacinho rosa aqui, ó? Durante esse mês de outubro, todos nós apresentadores iremos usar. Nós vamos combater juntos essa doença. Estamos juntos, minha gente. Então, vamos lá.